bom dia galera mais uma vez com vocês o canal pelo e folha oficial direto aqui do rancho tô aqui na baia dos fofinhos da índia pra tá passando pra vocês como estão eles e os animais daqui do rancho tá tudo tranquilo graças a deus aí galera botei agora ração né dois potes com ração e bota uma porção de capim também estou fazendo esse procedimento de manhã e de tarde duas vezes por dia hoje deve ser um dia bem quente aqui ontem passou o dia no brado né aqui na minha região hoje não hoje está cedo a sogra tá aí bonito brilhando entendeu o dia hoje deve ser bem quente aqui na minha região aí eu tô servindo um capim bem cedo pra eles né mais cedo e a ração e bota a água também poder hidratar ele às vezes eu consigo servir até o capim molhado eu molho o capim quando não tá molhado eu molho o capim hoje eu não molhei que ele tá bem úmido o capim porque tem chuva né ontem a tardinha tem chuva aí um pouquinho da índia é o canal pelo folha oficial mais uma vez com vocês gente os porquinhos da índia ou você aí que crê porquinhos da índia é um dos cuidados que você deve tomar sempre com os porquinhos da índia primeiro limpeza de baia né tem que fazer senão da bactéria fica doente da fungos esse é um você vai ver o melhor jeito dependendo da quantidade que você tiver como que tá de sujeira quantos dias que vai levar para limpar dois dias três dias uma semana depende depende muito de como tiver sujo o que você usa de fundo de baia por exemplo a baia minha aqui ela é na terra mesmo porque eu botei uma camada quando eu fiz aqui botei uma camada de pedra brita né aí botei areia por cima que aí drena a urina dos animais drena e não fica tão úmido né e às vezes bota areia boto já botei serragem mas eu botei parei de botar serragem porque eles ficam comendo a serragem consumindo a serragem a gente não sabe que madeira que é né a gente pega direto na na serraria o bom é comprar a serragem pronta na loja mas aí para mim fica caro porque eu tenho bastante porrindo ainda pra forrar tudo mas quem tem um pouquinho ainda só dois é bom comprar aquele pacote de serragem aquela é tratada né não tem problema ainda tem uma criação legal eu tinha bem bastante muito mais que isso todo mundo sabe disso né quem vê meus caras meu meu vídeo e acompanhar meu canal sabe que eu tinha mais que isso aí mas das piores né tá bom ainda esse é o canal pelo e folha oficial mais uma vez com vocês e outro cuidado que deve tomar né é a dentição dos porquinhos da índia a dentição dos porquinhos da índia são dentes que crescem constantemente você não pode botar para eles fazer aquela 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 só a folhinha do capim algumas folhinhas alimento bem macio né se fazer isso direto e não tem problema de dentição dente grande tem que botar alimentos mais duros um pouco de ração né botar capim com talo e tudo botar se tiver cana cana de milho é brotos de com galhinho de acerola né a planta que são comestíveis os porquinhos da índia bota galho vai roer o galho aqui eu coloco galho de acerola aqui fica só o tronquinho mesmo tira casca tudinho roi tudo aí vai tendo um controle nunca tive problema é com dentição de porrinho na índia aqui já tive outros problemas tragédia né animais que ficaram entalado com filhote é tive a mortandade por envenenamento de envenenamento de aranto né e comer a planta aranto mas não foi eu que servi que eu sabia que não podia servir é que abriu a porta que eles comeram lá fora no quintal e teve o problema também da intoxicação né ultimamente agora que teve é mas o resto de resto é leve de boca que o eu faço as coisas que como manda o figurino né o que acontece problemas aqui só se for tragédia quando é tragédia né acidente se todo mundo pudesse evitar acidente não tinha nenhum acidente a gente faz o que pode né é assim que funciona e a gente tem que fazer o plantel os porquinhos ficar de pelo bonito né ficar brilhoso a gente tem que dar um pepino a gente tem que servir um capim sempre um capim verde que a base alimentação dos porquinhos da índia são isso entendeu a gente tenta né fazer o melhor possível e tá passando para vocês aí as coisas que são útil que a gente faz o aqui a gente faz bota em prática né e é funcional a gente passa para vocês entendeu e mesmo em cima de algumas tragédia tem como a gente tá trabalhando para evitar isso futuramente tanto faz no seu plantel como plantel de seus amigos e seguidores que segue cria pouquinho da índia também esse é o objetivo do canal pelo folha oficial é trazer informações né e conhecimentos a quem tá começando a começar começando a criar animais pouquinho da índia e animais coelho né que a gente cria aqui a gente tá sempre passando para vocês para que vocês têm um resultado é muito mais positivo que negativo né que criação de animais em qualquer setor de animais a gente tem é derrota né evidente que dentro de derrota se a gente tem mais vitória né senão ninguém faria nada é assim que funciona aí todos comendo um capim verde deu aquele filhotinho ali gente tá bem sentido ele tá vendo não sei qual o motivo talvez seja falta de leite mas aqui dentro só tem três novinho aqui aqui pretinho lá esse um alelinho já tá mais grandinho né é dá para levar de boa relação a leite talvez seja algum probleminha mesmo né se acontece é o canal pelo e folha oficial mais uma vez com vocês e o calor também tem feito algum calor aqui danado assim há uns três dias atrás aí foi muito quente mas muito quente e é o canal pelo e folha oficial mais uma vez com vocês o reinaldo batista da cidade de som fidele no interior do rio de janeiro são fidele gente para quem não conhece é perto de campos do oitacazes é próximo campos é a cidade vizinha de são fidele aí galera aquele filhotinho que eu falei é um absinio preto tá comendo de perto do outro eu não sei qual o motivo mas esse aqui tem o rapazinho vizinho da frente que tá bem triste e aí e é aquele macho ainda provocando brilho o seu canal o pelo e folha oficial mais uma vez com vocês Sou Reinaldo Batista Da cidade de São Fidelio, interior do Rio de Janeiro Aí gente, vai lá no Youtube Pesquisa lá o canal Pelo e Folha Oficial Dê uma força pra gente aí A gente já tá na luta Já há um bom tempo aí gente Tá precisando que esse canal cresça Pra dar mais condições A gente de trabalho Que quando um canal é um canal grande Um canal Bastante inscrito A gente tem uma chance de Desenvolver um trabalho melhor Fazer coisas novas Sei lá, eu acho que O trabalho da gente É um trabalho bem importante Que preserva animais Cria animais Traz informação, então você que curte Esse ramo Esse ramo de vida na roça Esse ramo de criar animais De preservar animais Dê uma força pra gente lá Sua visita será bem vinda Valeu galera Um abraço aí pra galera aí Curte o canal Pelo e Folha Oficial A galera de todos os estados do Brasil Assim fica meio difícil a gente falar nome, né Mas A gente tá sabendo Que tem gente de todo o estado do Brasil Até fora do Brasil Um abraço aí pra turma de Alagoas Cidão Madeira Iori O Ed A galera boa aí de Alagoas O senhor do canal Asa Branca Emmanuel Cavalcante, né Eu acho que sim A galera toda aí Um abraço a todos aí Todos com Deus Um bom final de semana a todos aí Valeu galera Vou ficando por aqui Até o ponto de vista Se Deus quiser Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus